Não, pra todo mundo, sabe? É a mesma coisa, a mesma porcaria. Gente, bom dia! Olha a Fábio. Bom dia! Ela tá um pouco triste, tadinha, né, gente? A gente vai falar o que aconteceu. Primeiro, tamo aqui uns três dias pra descarregar, né, Fábio? Três dias, a gente chegou quarta de manhã, por isso que eu até tô sumidinha, porque eu gosto de postar coisas legais aqui pra vocês, mas eu também posto as coisas ruins, né? Tanto que a gente vai vir aqui falar o que aconteceu agora. A gente tá três dias pra descarregar nisso. Acho que na quarta-feira, eu não sei se vocês andaram sabendo, as redes sociais começou a cair, né? De todo mundo. Tipo, o Instagram meu caiu, de um monte de gente caiu. O da Fábio já vinha um dia antes sem funcionar, né? O Facebook. E ela descobriu que foi hackeado, né? Ela tinha três mil pessoas lá no Facebook e ela descobriu aí que foi hackeado, né, Fábio? Foi. Ela notou que ela tentava entrar, a senha não dava e perdeu o acesso e daí ela ficou já assim, né? Mas daí a gente, como a registração tava caindo, a gente pensou que poderia ser disso que estaria caindo e não voltando por esse mesmo motivo, tá? Tá com um defeito no próprio Facebook e Instagram. Mas não. O Hackear e estão oferecendo um monte de coisa lá no Instagram dela, no Facebook, como se fosse ela vendendo uns pacotes, né? Pacote plano. Pacote, pedindo pics, é. E nada daquilo sou eu. É. Enfim, estão pintando e bordando lá no meu Facebook. Até é engraçado porque a família dela, assim, ela tá viajando comigo, daí tu começa a pedir pics no Facebook, eu acho que ela tá em apuros. Não, ficou engraçado. Por isso que daí até a mãe dela, a irmã dela ligou e perguntou, Fábio, tu tá bem? Sim. Tu tá pedindo. E é tudo esses vagabundos, esse ser vergonha, né? Que vem aí hackeando as redes sociais. Hoje em dia, vocês têm que tomar cuidado, eu sempre aviso nas minhas redes sociais, em comprar essas coisas pra saber se é certeza que é a pessoa que tá vendendo ou não, por causa desse motivo, né? Não acredita em nada, alguém só digitando, né? Porque eles vão lá e digitam, e daí ainda vão lá e mandam pagar no nome, tipo, João Pereira. Quem é João Pereira? Ela nem conhece, né? Então, tem que tomar cuidado muito com isso. Então, acaba estragando a viagem, né? Dela, assim, ela ficando triste, porque eu sei que eu já passei por isso e eu sei como é que é. A gente, assim, eu falei pra ela que quando eu hackear o meu Instagram, era no meu aniversário, dois dias antes, eu não quis comemorar nada, eu estava super estressada. Eu acho que eu fiquei uns 10 dias ruim até eu voltar aí à vida normal, novamente, né? Então, essas coisas que acontecem. Só quem passa pra saber como é complicado um negócio desses, né? Agora, até a gente nem sabe o que faz pra recuperar, até se alguém tiver alguma dica, querer escrever nos comentários o que a gente poderia fazer, né? Porque ela procura o Facebook dela pelo e-mail que ela usava e ela não acha, né? Tu não acha? Tu bota lá e não acha. O número de telefone não funciona, porque ele trocou tudo. Então, não tem como a gente tentar, assim, como que a gente bota o e-mail e não aparece, como que a gente vai recuperar? Então, se alguém tiver uma dica pra nós, pra ajudar, né? Aqui pra ela tentar, a gente vai ficar de olho aí nos comentários de vocês, tá bem? E, ó, quer falar? Ah, tá. E a gente tá aqui desde quarta e daqui a pouco vamos entrar aí pra descarregar, né? E, se Deus quiser, vamos pra próxima carga. Já estamos aí desde quarta. Hoje é sábado, gente. Então, hoje é sábado. Então, estamos bastante tempo aqui esperando. Por isso que a lindezinha da pressão tá sumizinha. Então, eu queria vir aqui, né? Estar informando pra vocês aí o que nós estamos fazendo, motivos do nosso sumiço. É... Que estamos aqui aguardando. Eu sou... Olha aqui. Eu sou depois desse Volvo aqui, ó. Depois desse Volvo sou eu. Aí, eu só não gostei. A gente aqui, né? Vamos supor, não tem nada pra marcar. Os motoristas que tem que cuidar de tudo. Então, vamos supor, eu só sei que eu sou depois do Volvo, mas quantos caminhão tem na minha frente? Vamos supor, eu não sei. Porque fica bem desorganizado, sabe? Quando não tem nada lá pra gente marcar e a gente tem que ficar, a gente mesmo, cuidando. É horrível. Horrível, Brasil. E é isso, né? Só uma passadinha rápida aí pra dar um oi pra vocês e dar um sinalzinho de vida aí do que que nós estamos fazendo. Estamos aqui no Mato Grosso, descarregando uma carga aí de um puxo que a gente fez. É 45 reais. Mas se eu soubesse, não tinha feito. Porque o tempo aqui de espera tá sendo muito longo. Muito longo pra 45 reais, né? Se fosse aí uma carga longa, com valor legal, a gente não fala nada, né? Mas agora um puxo tão perto e assim tão barato, ó, ia dar uma tristeza. Mas é isso. Bem passadinha aqui, bem rapidinho. Pra informar como que tá as coisas pra vocês. Um beijo no coração e tamo junto. Tchau, né, Fábio? Tchau. E quem sabe alguém tem uma dica aí, Deus coloque alguém aqui que fale. Pra gente tentar pegar aí como é que faz, né? Beijo pra vocês. Tudo de bom. Tchau.